Caolhão, mané Leva todo mundo, Lobby! Vai, moleque! Vai, moleque! Tá de hacker! Tá já! Eu não faço abertura não, pô! Essa viadagem de abertura, tá ligado? É isso aí, cara! Tem que ser igual... Isso aí, mito! Meu Deus! Tem que ser mitão, tá ligado? Caralho, o cara voando aqui, ó! Caralho, viado! Deixa eu apertar aqui o bagulho aqui, hein? Vou caí dentro desse carro aqui! Vou passar... Caralho, olha lá! O cara lá, ó! Ah não, vai me matar, não? Que isso, viado! Costa! Toma! Caralho, merda! Meu Deus, eu vou morrer, Lobby! Meu Deus, me ajuda! O cara levou todo mundo, mano! De costa! Esse cara tá longe! Cadê o primeiro a morrer, tá ligado? Eu? Tô vivo lá! Aí, olha! X1 na faca? Ih, morreu! Fala, cara! Não dá! Lobby, viado! Lobby é um baitô! Então, vamo então! Gente, gente, gente! Tem que ficar aqui, ó! Vai, vai! Eu tô consigo! Vai ver o que eu vou fazer agora, velho! Vem cá, vem cá! Ah não, mano! Não acredito que eu errei esse cara, mano! Ah, quem manda ser Caolha? Tá olhando o Lobby marcando o outro? Caolhão, mano! Vai, Lobby! Arrombar... Não, não! Só vem de cama velho! Só vem de cama velho! Leva todo mundo, Lobby! Vai, moleque! Vai, moleque! Tá de hack! Que isso, moleque! Tá de hack! Pode falar uma coisa? Tá uma merda! Ai, na moral! Não sei! Desculpa! Foi mal pelo grito! Você me deixou surdo! Me matou! Ainda teve o prazer de fazer quase... Lobby! Sai do teste! Sai! Agora! Eita! Caralho! Que sim, meu viado! Caralho! Sem dente! Esse moleque é mito! Saiu! Ah, era pra ter ficado fora, porra! Ele saiu até da sala! É! Perdeu o frag! Assim que eu gosto! Assim que eu gosto! Tá sem frag mesmo, pra mostrar que isso é ruim! Eita! Caralho! Os caras miradão no portão, viado! É que só morrem! Sexy, namorado! Desiste! Vou desistir dessa vida de crossfire! Vou gravar Barbie de novo! Barbie Grelf! O Lobby já gerou esse jogo! Sabia? Sabia que o Lobby já virou esse jogo já! Sabia que o Lobby é viado, Lobby! Eu chatei o coxá! Eu chatei o coxá! Eu chatei o coxá! Eu chatei o coxá! Cadê? Cadê? Ai, não! Não, Lobby! Não, Lobby! Vai na faquinha, Lobby! Eu te matou de raiva! Vem na faquinha! Oh, caralho! Agora me matou! Ah! Ai, caralho! Essa porra dá choque, viado! Que caralho! Caralho! Oh! 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 63 do Lobby! Eu quero ver sagacidade, Lobby! Sagacidade! Morre! O cara não é sagar que nem nós, não! Essa arma de dia aí, pô! Na moral, as vezes eu fico puto! O Lobby, cara! Ele não sabe jogar! Você bota isso na sua cabeça! Lobby é ruim! Lobby é, pô! Lobby tá dando mole! As vezes ele pensa que sabe jogar, aí ele leva dois! Aí ele fica naquela ansiedade, aí ele morre! Morre! Aí todo mundo chama ele de ruim, por quê? Porque ele é ruim! Porque ele é ruim! É! Essa é a realidade do que a gente tá falando aqui, tá ligado? A gente nunca quer zoar o nosso amigo! Tipo, meu freb... Meu freb, o teu tá melhor que o dele! E ele relogou, tá ligado? Aham! Tá ligado? Não, não, Lobby! Olha isso, mano! Você chama hack para jogar no seu time! Você é safado! Caralho, hackzão! Ainda é não! Ah, não, mano! Tá hackzão! Ainda é possível me matar uma bala dessa que ele me deu! Ah, mano! Eu tô 1 barra 4! Sou muito ruim! Sou um lixo! Acontece, eu não consigo matar um! Primeira vez que isso não acontece! Mas o Lobby é pior que eu e o K2 junto! É não, cara! Não, Lobby! É, verdade! Sexo! 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 Carpiranha! Ai, meu Deus! A bomba no meu pé! Que lixo, mano! Quero pegar vocês de frente, mano! Quero ver vocês rixarem o meu bombear! Ah, já morri! Os caras de lá do SWAT levando geral, mano! Só assim mesmo pra matar esse lixo! Cadê o Lobby Gamer? Vem o Lobby Gamer! Nossa, que HS! Ih, viado! Do nada eu tomei erro aqui, o Kai da sala! Pera, vamos voltar! Tá chavoso demais! Eu não posso relogar porque eu tô gravando, tá ligado? Não, não, não! Se não ia relogar e ia falar que deu erro! Não, mas o meu foi erro de verdade, apareceu o erro do tamanho doido! Caralho! Paralho! Eu tomei doido! Pô, esse cara é chato com essas coisas! Que sacanagissa, hein! Porra, direto, cara! Eu tomei a dúvida! Esse é o novo erro do Crossfire, aquele erro chave, tá ligado? É, aparece assim do nada! Vum! Gosto de pedir Waze! Aham! Ai, assim! Eu não vou conseguir, mano! Caralho! Pra ficar negativo mesmo, é a moral! Caralho, velho! Não dá pra jogar mais! Não dá, não! Se liga, se liga! Ah, que isso, mulher! Matou o cara na faca, viado! Que isso, viado! Pô, foda que eu não achei ninguém no mapa, viado! Aí não tem como eu matar mesmo! Que que você falou se não achar ninguém? Tá família dos Flintstones toda, tá a porra toda lá do outro lado, do outro lado do mapa lá! E você não acha bem... Família Flintstone, que é maluco! Família Flintstone! Eu tomei a família de dinossauro! 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 É o... O Lobby é o... Baby! Baby! Ta ligado! Aquele rosa, né? Caralho! Igualzinho! Igualzinho! Baby! Lobby, baby! Lobby, baby! Dinossauro! Caralho! Me ajuda aqui, velho! Cheguei! Cabei com a briga! Ah, não, 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 não! Ah, se fudeu! Trouxa! Cê viu isso? Só assim só! Só assim só! Frente a frente o Lobby não é nada, mano! Não é! Cê viu isso? Caralho! E o Vitor já tava atirando antes do cara aparecer! Aham! Eu sou muito hack, fiado! Caralho! Cê tá... Cê tá mentindo! Olha esse gol que eu vou dar no cara, hein! Caralho! O cara tá muito longe! Deixa eu pegar a snap desse cara aqui! Vou parar aqui! Vou pegar a snap dele aqui, ó! E o cara... E olha lá! Ó! O cara tá me errando! Tu viu o cara tá me errando, né? Aham! Vou dar um tiro nele só! Eita! Se liga! Se liga! Olha isso! Cê viu isso! Que isso! Até joguei arma no chão, mas sumiu, viado! Caralho! Você é um cara brabo demais! Eu sou um cara intenso, mano! Que que é intenso? Sei lá! Quando a pessoa... É... Muito pra cima! Tipo... Baby! Tá ligado! Quando a pessoa é muito rosa! Tá ligado! É... Muito... Muito Lobby! Quando a pessoa tem a cabeça redonda! Tá ligado! Tipo eu, né? Quando a pessoa aparece até um Kinder Ovo! É... 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 Ah não! Vá pra cima Lobby! Meu Deus! Tá mais doida! É... É... Tá... É... 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 Mano! O cara quer... O cara não... O cara quer ser chave no jogo, tá ligado? Cara... Não brinca não, viado! Quero pegar o cadê! Já morri? Ó... Que isso, cara! É... Não faz essas coisas não! Dá dislike no vídeo! É sério! Que eu falo um bagulho de urbã, da capoeira! As pessoas têm medo de espírito! Que eu tô... É! É! Uma vez eu falei... Pô, tem uma música da capoeira com a macumba! É isso aí! Shake! Porra de nome feia da porra! É olhar um shake também que eu... Nome de banheiro! Na moral mano... É aqueles cara aqui tá ligado? Eles roubam para comprar pão! Ah! O alimento de cada dia né! É, pão! Sei que não é aqueles cara que grana pra carai... Fica com as Latifã! É o lobe É o que o lobe é cafetão Isso que ele tá querendo dizer Ah, por que tu não chegou logo ao ponto Tá inventando palavras Olha o cara voando aqui Cadê, cadê Ah mano Porra é essa Caralho Tem um cara do teu lado Na frente Na tua frente Por isso que eu não consegui matar muito Ah não, lobe, tu tá correndo O vídeo vai ficar pesado, lobe Pra você não Ai cara, sai dente Sai sem dente Mano, cansei Na moral, agora eu vou matar todo mundo Agora eu vou ruxar aqui Cansei de ser Fraco, tá ligado Eu sou um cara, porra, cansei de ser fraco Já você vai, matar é outra coisa Ai, já morreu um aqui Matei o primeiro ruim Que apareceu na minha frente Porra, vou te renovar Faz isso não Já matei dois aqui já Vou matar mais três aqui E o cara papou meu kill Tá ligado, porque o cara é intenso O cara é chave Pô, sabe o que aconteceu? Me pegou desprevenido Eu não sabia que tu ia ruxar Você tá arrumando desculpa, mano Não, você vê Olha só Olha só que eu Depois fala que não é hack Tá ligado? Depois fala Youtuber de hack aí Esse cara é youtuber Vocês não sabem É, pô É aquele Big Primos Canal Big Primos Vamos divulgar ele Passa lá no canal Passa lá no canal dele Ele usa hack Ele é muito Massa Ele é intenso Caralho Quem se inscrever lá Faz ganhar Um Real Do Cadu Meu caralho Eu não tô patrocinando ninguém Você que deu ideia? Não, nem um real Eu não vou ter um real Pra dar pros outros Claro que você tem Como é que você tem Barrette Royale E não tem um real Pra dar os caras? Ué, porque tem uma Empresa que me patrocina Eu não vou falar Porque aqui Aquela que você faz o rap? É Aquela ali Me patrocina as EP Que eu nunca ganho nada Ai, mano Não acredito Ah, mano Não acredito Caralho Caralho Eu acho isso muito incrível Caralho, velho Tô com o maior CC Tá maior CC mesmo, mano Tá fedendo Tá chegando aí, né, viado Porra, mano Até maluco Trincou minha tela Caralho, viado Eu tenho que tomar banho, mano Lob é outro Fé da Oriente Sem mãe Adotado E a lá Ah, não, mané Chamou Chamou a mãe de passar Só que o pai de amendoim Ah, que isso Mas esse moleque Toda hora me mata, mano Trinta cara passando ali Dez segundos de jogo O cara já morreu Caralho, viado Tu vai ser o próximo A morrer Tu vai ver só Fô nada Ó, o Dentinho É o teu terror, moleque Eu sou morrável Cadê ele? Aí, ó Ah, não, não é tu não Tem um cara Com mesmo o boneco do seu Quando o Dentinho me matar Eu me mato Na moral, não Esse boneco de tempo aí Grátis da Z8 Que tu tá usando Meu? É Permanente, menor Caralho, na moral Menor Vai ficar com tua vida, mano Ô, mas dá um Lob Mano, o Lob Tá dando vida, mano Não é possível, cara Vai tomar 5 Vai tomar 5 Vai, Lob Espera, cara Espera, Lob Lob Tá dando vida no casual, mano Passaram a facota, moleque Só vai 96, na moral Ai, velho Vou tirar a vingança aqui Vou levar alguém na facota também Porque eu sou um cara Muito legal Ó, ó, ó Venho passando aqui Mocado no mato Eu fico bem Toma Meu Deus, Cadu Olha Olha na faca, na faca, na faca Pegou Peguei, moleque Nossa, chave Eu errei a primeira Opa, cara Ele veio na faca, cuzão Ah, não, não, não Nossa, eu já venho atirando, pô Tentar de hack Não é possível Eu já venho atirando Como é que eu vou atirar de faca? Você é morro Você tá maluco? Tá maluco? Não, não Você que tá maluco Já venho atirando, já Com o bagulho Isso É show De quem não é nada Ah, meu Deus Meu Deus Claro, vive na FF Você nunca vai chegar no meu livro Por isso que você tá a estrelinha aí Não, você nunca vai chegar no meu livro Nem vem inventar coisa sobre mim Ó Quem brota? Por quê? Porque sabe que vai morrer Tu que não dá pra cima Os caras tão indo aí até a estua Eu? Eu tô marcando a C4 Por quê? Eu sou um cara de perto Eles vão ter que buscar a C4 É o objetivo Entendeu? O que eu vou ter no meu objetivo? Claro que sim Não Será que você já ganhou o seu objetivo? Já Que é o Crossfire O Crossfire não tem objetivo nenhum, cara Ó, ó Fazer 3K Ai, cara Meus dois É que o Dentinho é o teu terror, mano É o Dentinho, pô É o Dentinho, filha da puta Dentinho Dentinho a gente vai vendo esse vídeo Fala uma coisa séria pra ele Dentinho Vai tomar no cu Ah, mano Não, não Esse marreto aí, mano Não posso encerbar Não posso ir levar ninguém de faca Ah, mas eu queria até ser boço pra caralho Mano, o Cadu tá dando vida Tá dando vida? Tá achando que o Nathalhão no LoL? Eu vou dar a vídeo Tu joga LoL Tu joga LoL Eu jogo CSGO, LoL, Ponte Black, Inestream, Warface, Whatmove O Artmove, que jogo é esse? É um jogo novo de hambúrguer Que você monta o seu pote com hambúrguer Aí, o nome disso é Fortfield Dá pra comer depois? Não, pô Aí você tem que encomendar, né? Eu só trabalho com quem me comendo Ai, caralho Cadu Fortfieldero Cadu o quê? Fortfieldero Não, cara Que vende Fortfield, tá ligado? Negócio de comida Para tu que não sabe Fortfieldero É, pá Ó, último round Quero ver você representar Quem disse? Último round? Qual foi? Olha, meu frete Eu vou carregar Último round Ele tá... Ele tá... Eu não tô entendendo o que ele tá querendo dizer Eu sou um cara competitivo Será que você não entende? Eu mato todo mundo assim Do nada, pô Tá vendo? O cara já vem atirando Por quê? O cara tá de hack Porque você é ruim, ó lá Vem, vem Bora trocar, bora trocar Ah, não Bomba no meu pé Ah, tem o cara aqui, mano Ah, não Não é possível, mano É trocar com tipo, na moral Aí o cara vem aqui Porra, covardia Na moral, covardia GG 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 não, tem eu vivo Claro, teu time cheio de hack Não, chora O cara que tá voando aí Eu tô de hack Ó, o cara Tem o PIG7 no teu time Não é possível, pô Ah, isso é hack, mano Toma Caralho, não, não Não é possível Vou trepar Toma Isso mesmo Quebra essa porra, seu aleijado Hein, perna do caralho Desculpa, mano Permita Manda tua mãe se fuder Ó De defuso não De defuso não